Parabéns meus gaviões Parabéns meus gaviões E o mundo te espera Porque aqui tem De todos os amores que eu tenho Gaviões da fiel Fogo nele Parece sonho Meu Deus Parece sonho Eu sou canto Eu sou a dança Sou cavião A esperança 50 anos Com alma de criança Parece sonho Parece sonho Eu sou canto Eu sou a dança Sou cavião A esperança 50 anos Com alma de criança Amor 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 Mãe terra Sentimento divino Amor Graça do Deus e Senhor Minha peça e meu destino Não dá Não dá Pra separar o grande amor Não dá Por nenhum motivo Podem me prender Podem me bater Se é pra morrer Que seja abraçado contigo Eu fui à luta Acabei com a tirania Sabe a sedição E a minha alforia Que é a verdade Abraçando a igualdade Meu nome é amor Liberdade, liberdade Eu fui à luta Acabei com a tirania Sabe a sedição E a minha alforia Que é a verdade Abraçando a igualdade Meu nome é amor Liberdade, liberdade Amizade 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 Segue o sinho Dando uma lição No preconceito Não vejo em você Nenhum defeito Amigo Estou aqui Pra te abraçar Levantar o nosso astral É carnaval Eu sou Eu sou o delírio Na massa A força e a graça De uma nação Sou o rei na multidão Sou o povo Louvo pra invadir seu coração É o que eu sou Eu sou o delírio Na massa A força e a graça De uma nação Sou o rei na multidão É o que eu sou Louvo pra invadir seu coração Parece só de Deus Parece só de Deus Eu também sou pano de louco Eu sou o rei na multidão Eu sou o avião A esperança Cinquenta anos Com a alma de criança De novo, de novo Parece só de Deus Parece só de Deus Eu sou o cano Eu sou a dança Eu sou a dança Sou o carpeão A esperança Cinquenta anos Com a alma de criança Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor em guerra Sentimento de amor Amor Graça dos Deus e Senhor Não dá Não dá Não dá Pra separar um grande amor Não dá Por nenhum motivo Podem me prender Podem me bater Podem me bater E é pra morrer Que seja abraçado Eu fui a luta Eu fui a luta Acabei com a tiramia Salve a sedução E a minha autoria Quero a verdade Abraçando a igualdade Meu nome é amor Liberdade Liberdade Eu fui a luta Acabei com a tiramia Salve a sedução E a minha autoria Quero a verdade Abraçando a igualdade Meu nome é amor Liberdade 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 Foi Amizade Tanto mais salvo preconceito Não vejo em você Não vejo em você Nem de um defeito Amigo Amigo Estou aqui Pra te abraçar Pra te abraçar Sou um rei na multidão Sou louco Louco pra invadir seu coração É o que eu sou Eu sou o delírio da massa A força e a raça De uma nação Sou um rei na multidão É o que eu estou Louco pra invadir seu coração Parece um sonho Parece um sonho Parece um sonho Meu Deus Parece um sonho Eu sou o canto É o seu Sou a força Sou o campeão A esperança Cinquenta anos Sou uma arma de criança Parece um sonho Meu Deus Parece um sonho De amor Eu sou o canto Eu sou a dança Sou o campeão A esperança Cinquenta anos Sou uma arma de criança Salve o policial Salve o campeão Salve o bando de loucos Hoje é de arrepiar E quem for contra Espera do lado de fora Um beijo no coração Te falei Te falei